Está no ar a edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão? Mordeu o Cão! Yeah! Este episódio especial Índia, a cura para todos os males. Não, era língua chinesa, não era indiana. Não, 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 nada, não tenho nada para dizer sobre a China. Está bem, pronto. Mas isto é um título digno, não sei se vocês já perceberam, parece um programa da RTP2. Sim, 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 há cultura. Ou da BBC mesmo. Sim, sim. Está na altura de aumentar o grau de dignidade desta rubrica. 20 anos depois do começo, estará na altura disto de se tornar uma coisa séria e credível. Caramba, eu tirei o curso de jornalismo, malta. As pessoas esquecem-se disso. Deixa eu estar, eu tirei direito. Estar aqui a ganhar Pulitzer. Eu tirei direito. Aqui estou. Eu e Pedro Ribeiro deslargámos o jornalismo. Nós deslargámos o jornalismo. Para abraçar a estupidez. Bom, mas... Com carinho, com muito carinho. Sim, parece que foi descoberta uma maneira certeira de acabar com a gripe. Agora, qual o problema? Não só é rara, como é um tanto ou quanto nojenta. Cientistas descobriram que a solução para exterminar a gripe de uma forma rápida e eficaz está no ranho de uma rã. Portanto, o ranho... Espera, mas então a rã está constipada. Que espirituoso que eu consigo ser às vezes. Pronto, portanto, a rã tem uma gripe e com o ranho da rã tu consegues curar a tua gripe. No ranho de uma rã muito rara que vive nas selvas do sul da Índia. Trata-se de uma rã cor de laranja do tamanho de uma bola de ténis chamada hidrofilaxe. Vá ouvir estar. Sempre nem é preciso arranjar nome para o medicamento porque o nome da rã serve perfeitamente. Tome hidrofilaxe duas vezes ao dia nas principais refeições. Bom, no muco desta rã encontra-se então a solução para acabar com o nosso muco. Quando estamos com gripe, a natureza tem de facto ironias muito giras. O muco de uns é o fim do muco de outros. É fabuloso. Portanto, dada a raridade da rã, ou seja, a rã-raridade... Ninguém para! Ninguém para! Estou super agitado. Muito próprio. Mas é provável que, dada a raridade, se alguma vez for feito um medicamento com base no muco da rã, esse medicamento seja estupidamente caro. Não só pela raridade, mas porque o tratamento que o muco da rã tem de levar é complexo, já que parte desse muco é tóxico para os humanos. Ah, é? Portanto, aquilo vai requerer tanto trabalho. Tem que se raspar a parte boa, não é? Claro, claro, claro. Para separar os... Mas se calhar ficamos na cama uma semana e curamos à maneira antiga, não? É isso, é isso. Comam laranjas. Bom. Exato. Todos os anos, o povo de Cairopala, aldeia indiana no estado de Andra Pradesh... Anda para a destra, anda lá com isso. Envolve-se num evento que junta pessoas de todas as idades, numa batalha de felicidade e alegria, onde novos e velhos se juntam, riem e muitos deles acabam no hospital com escoriações várias. Vocês estão a ver aquela batalha de tomates maduros em Espanha? Sim, sim. Olha quem é que zona de Espanha aqui é. Aquilo tem uma... A tomatina é... Não é... Não sei o que é. É pamplona. É pamplona. Pamplona. Não. São os touros. Vocês confundem tomates com touros? Não, mas se calhar é... Não é. Sim, querido. A tomatada... Eu não sei se não se trata. A tomatina. A tomatina. A tomatina. A tomatina. Se é outra coisa. Não fui eu que me enganei. Qualquer coisa, dona. Pamplona. Pamplona. Que rima, sabes com o quê? Não é? Sim. Não. Sabes com quem rima Pamplona? Com o quê? Em Valência. Com Barcelona. Bunholo. Cidade é Bunholo em Valência. É Bunholo. É Bunholo. Não pode ser Bunholo. Com Tilo no N. Não pode ser Bunholo. É Bunholo. Há malta que põe Tilos em sítios muito estranhos. Tilos ou Tis. Tilos ou Tis. Não sei. Tis. É Tis. Este evento anual de Cairo Paula tem algumas semelhanças com este dos tomates. Atiram-se de facto coisas pelo ar em batalhas que divertem gerações. Onde a coisa se separa da batalha de tomates é naquilo que de facto é atirado. Não se trata de tomates. Aquilo que é atirado nesta grande batalha campal anual das gentes de Cairo Paula são as tradicionais bolas de fezes de vaca. Pois claro. Eles atiram bolas de fezes de vaca. Bolas de fezes de vaca. Estou a ter um flash do... Quem quer ser bilionário. Exato. Mas tendo em conta que a vaca é um animal sagrado na Índia. Terá a ver com isso? Eu já vou explicar. Explica lá. Doutor. Eu sou filmes com organismos. Deixem-me acabar. Por favor. Conte mais. Há aqui várias coisas extraordinárias para começar. Como é que isto acontece há tantos anos? Como é que isto acontece há tantos anos e ainda não houve ninguém a dizer... Pessoal, logo por isso ser tradição. Não significa que tenhamos de continuar a fazer isto porque... De facto nós estamos a confeccionar bolas de fezes de vaca e a atirá-las uns aos outros. Pessoal, as fezes de vaca. Não estaria na altura de parar. Não sei. 2017. Não. É fantástico que haja também uma lenda pomposa associada a esta tradição. Eles arranjaram uma maneira linda e épica de justificar um evento anual de lançamento de bolas de trampa uns aos outros. Reparem no que diz a notícia que eu tenho aqui. Isto devia ter uma música. Não dizia uma música bonita. Não. A música indiana é que era para dar uma dimensão a isto. Procura-se aqui no Isto. Aposto que pegaram-no um dos seus milhares de deuses para justificar isto. Para aí, peraí, enquanto o Pedro encontra aqui uma trilha. Sim. Uma trilha. Eu vou começar assim devagarinho e depois tu. Sim, sim, sim. Diz a lenda. O que é isto? Eu escrevi Bollywood e portanto Bollywood apareceu-te isto. Não. Sintra. Põe Sintra. Vou começar já a armeio. Rábio e Shankar. Põe Rábio e Shankar. Pode ser. Diz a lenda que o Lorde Virabhadra Swami. Quem? O Lorde Virabhadra Swami. Quais é? A encarnação destemida do deus Hindu Shiva e a deusa Badrakali tomaram-se de amores e decidiram casar. Isto é o começo da lenda. Eu estou ansioso por saber onde começa o lançamento de jetos de vaca. Para provocar de forma marota a sua amada, Virabhadra Swami declarou a dada altura que já não queria casar com ela. Isto enforceu a deusa Badrakali e os homens do seu clã que decidiram ensinar ao noivo uma lição, espancando-o com bolas de fezes de vaca. Ah! O lado do noivo retaliou e no fim de uma longa guerra de bolas de fezes, a batalha terminou com o compromisso entre as partes e um casamento celestial. Epá, isto é lindo. Imagina o cheiro no copo de água. Portanto, o que eles fazem todos os anos nesta aldeia é recriar a batalha que levou ao casamento lindo destas duas entidades mágicas e é por isso que atiram bosta uns aos outros. Porque nada diz mais casamento celestial divino do que atirar bosta. Portanto, isto é o equivalente aos nossos casamentos de Santo António. É um bocado isso, é um bocado. Só que nós enteremos arroz, não é? É isso, é isso, é isso. Atenção, uma das razões por que eles fazem isto é porque acreditam que a batalha de bolas de fezes bovinas faz bem à saúde. Eu começo a ficar entusiasmado com isto. Porquê não fechamos a Sampaio e Pina? Tenho duas palavras para vocês. Uma palavra e uma letra. Empatita. Está bem? Não. Fechávamos a Sampaio e Pina, esquecíamos isto. Fechávamos a Sampaio e Pina uma destas manhãs, prestávamos homenagem a estes deuses e ao mesmo tempo ficávamos super saudáveis. Eles acreditam que ficam saudáveis, ficam rígios. Eu topo. Eu vi um vídeo no YouTube. Nesse dia não venho. Não aposto em coisas marcadas. Vão à procura no YouTube do vídeo. Eu estou fascinado com o vídeo. O problema desta tradição é que, ao contrário do que se passa com o tomate, que é um fruto que é atirado maduro e por isso molinho, há uma tendência da feze bovina em realmente endurecer perante a exposição ao ar. Portanto, o que nós vemos no vídeo é aquilo que me parece autênticas balas de canhão a serem atiradas por adultos e miúdos uns aos outros com toda a força, enquanto as pessoas basicamente se espesinham a rir. As pessoas divertem-se à brava. Mas não há dúvida que se é para ficar com um lenho na testa provocado por fezes rígios, que seja com alegria com que eles fazem isto. Nós vemos pessoas a esmagar outras, enquanto levam com grossas bolas de jetos de vaca em cima e a rir. Eu cada vez estou mais convencido. Pedíamos uma quinta que nos mandasse um bom caminhão de trume. Não! Passámos-nos uma tarde de gira a transformar aquilo em bolas. Vamos a uma color run e dizemos que é um compromisso fixe. Não digas, não digas isso. Não faças isso. Eu acho que era lindíssimo. Não te desgraças. Mas agora, eu aconselho as pessoas a procurarem no YouTube as batalhas de... Vensos. Eles chamam Caldang Cakes. Eles chamam bolo àquilo. Sabes que eles também usam como biocombustível. Pois, pois. Foi um momento informativo.